A primeira edição do Ponta Grossa Cidadã será realizada no próximo sábado, dia 11 de julho. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o secretário municipal de assistência social, Júlio Killer. Como é que vai funcionar esse evento? Estamos todos apreensíveis, esperando as pessoas vir até a nossa secretaria, conhecer o nosso trabalho e estar colocando à disposição da comunidade vários programas. Nós estaremos aqui confeccionando documentos, agendando para confeccionar documentos, realização de casamentos comunitários, cadastramentos do Bolsa Família, cadastro único. A Prolar vai estar aqui também em parceria conosco dando uma assistência. A gente vai estar esperando um público bastante grande. Qual que é o horário de funcionamento aqui? Nós iniciamos às 9 da manhã e terminamos às 17 horas da tarde. É só uma lembrança que nós estaremos excepcionalmente com o restaurante popular aberto também para aquelas pessoas que quiserem vir fazer o seu trabalho aqui e depois estar almoçando no restaurante popular estará aberto. Qual que é o objetivo dessa atividade de oferecer esse tipo de serviço para a comunidade? Então, pedido do prefeito Marcelo Rangel, nós decidimos colocar à disposição num dia só, num sábado, onde as pessoas não vão trabalhar, a grande maioria, vários programas à disposição deles para que se possa estar, não precisando vir nos dias de semana, para estar fazendo esse trabalho. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolim para a ETV. Priscila Zambolim para a ETV. Legenda Adriana Zanotto